Queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa caminhada nesse tempo de advento, o Natal se aproxima e os textos que nós ouvimos, toda esta liturgia nos propõe este caminho de revisão de vida, caminho de meditação, de acolhida da palavra de Deus para que a obra de Jesus se realize plenamente em cada um de nós, nós ouvimos no evangelho a parábola da ovelha perdida como nós costumamos identificar, esta parábola contada por Jesus que nos diz do cuidado que Deus tem com cada um de nós e este texto ele se liga de uma forma muito estreita tanto a memória que hoje nós estamos celebrando, Santo Ambrósio, como também a primeira leitura da profecia de Isaías. Primeiro em relação a profecia nós ouvimos este anúncio da obra que Deus realizaria na vida do seu povo, endireitando os caminhos, corrigindo os erros, garantindo vida e salvação numa situação de pós exílio, o povo desanimado, entristecido, precisava ouvir palavras assim consoladoras como também motivacionais, palavras de conforto, mas também de estímulo para que eles continuassem o seu caminho, a sua peregrinação e a profecia termina também com esta imagem de Deus enquanto o bom pastor, eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina, eis com ele sua conquista, eis a sua frente a vitória, como um pastor ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo, ele mesmo tange as ovelhas mães, ou seja, Deus é o bom pastor porque apacenta o rebanho, porque cuida do rebanho, porque reúne a todos, congrega a todos, oferece alimento e proteção a todas as ovelhas, sem distinção, sem excluir nenhuma delas, de fato tanto o povo de ontem como o povo de hoje, precisa ouvir palavras assim que revelam esta misericórdia infinita de Deus, o cuidado que Deus tem conosco, em relação a memória de São Jerônimo, que também é considerado um grande pastor na igreja, por causa de sua pregação, por causa de seu testemunho, defesa da verdadeira doutrina, uma curiosidade, normalmente nós celebramos a memória no dia da Páscoa do Santo, no dia de sua morte, 7 de dezembro, na verdade, não é o dia da Páscoa de Santo Ambrósio, mas é o dia em que ele foi eleito bispo, bispo de Milão, de uma forma surpreendente, ele estava ainda se preparando para o batismo, ele não era nem batizado, era um catecúmeno, mas por causa de sua inteligência, de sua sabedoria, capacidade de diálogo, ele foi eleito bispo antes mesmo de ser batizado e tudo então foi acelerado, tanto o batismo quanto os outros ritos, para que ele pudesse então assumir o pastoreio da Diocese de Milão no século IV, ou seja, um grande pastor, doutor da igreja, por causa de sua fidelidade à doutrina da igreja, mas também por causa da sua capacidade de tocar os corações com a sua palavra, com a sua sabedoria, Santo Agostinho se converteu ouvindo a pregação de Santo Ambrósio, foi a pregação de Santo Ambrósio, só para a gente ter uma ideia, que realmente despertou em Santo Agostinho a fé, então nós temos este exemplo de pastor e nós pedimos a Deus também por todos os pastores da igreja, para que possam desempenhar com sabedoria, com coragem, com transparência o seu ministério e no evangelho então nós encontramos esta palavra que revela de fato o cuidado de Deus, no caso de cem ovelhas, se uma se perde, então deixar as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu, ainda que sem a garantia de que ela será realmente encontrada, então esse gesto do pastor, do bom pastor, revela o cuidado de Deus conosco, mas também nos indica como nós devemos e como nós podemos viver o evangelho, inclusive na organização das nossas comunidades, ou seja, o cuidado com aqueles que estão mais afastados, o cuidado com aqueles que estão distantes, nós não podemos ser uma comunidade que olha somente para os que estão perto, para os que estão dentro, essa ideia de igreja em saída que o Papa Francisco tanto insiste, tanto ensina, comunga perfeitamente com a espiritualidade do bom pastor que vai ao encontro das ovelhas perdidas, das ovelhas afastadas, então nós também pedimos a Deus que sejamos assim em nossas práticas, não apenas na igreja, mas no mundo do trabalho, nas nossas famílias, que sejamos sensíveis, capazes de procurar aquelas pessoas que estão afastadas, seja da comunidade eclesial, seja da família, dos amigos, nos relacionamentos, ou seja, aquele cuidado, aquela atenção para com quem está sofrendo, para com quem está triste, às vezes isolado, a palavra do bom pastor nos estimula, nos incentiva a adotar esse tipo de postura, para que não nos conformemos apenas com a presença daqueles que já são nossos, que já estão conosco, mas numa atitude missionária e numa atitude de bom pastor, que possamos ir ao encontro de todas as ovelhas de Cristo. Então, pensamos a Deus, para todos nós, para a igreja, esta graça, de sermos cada vez mais bons pastores. Vamos apresentar ao Senhor as nossas preces, vamos fazer...